A paz do Senhor para toda a família EBD da Assembleia de Deus em Bragança. Hoje estamos aqui com a caravana EBD, dessa feita na subsede Maranata. Estou aqui com o pastor desse distrito, o presbítero Alessandro, que está nos dando o prazer de nos receber aqui. O nosso irmão Marquinho também, que está filmando, que faz parte dessa caravana. Presbítero Alessandro, o que é que o senhor está achando da Escola Bíblica Dominical aqui na subsede? Observando alguns anos eu passei por aqui e esse novo ano, eu louvo a Deus pela grande participação. Aqui é uma escola dominical bem assistida, onde os alunos estão aqui aprendendo, os professores têm se dedicado de uma forma especial. Eu louvo a Deus, porque é um trabalho, é um lugar onde a nossa família, é o melhor lugar onde a nossa família pode estar, é aprendendo na Escola Dominical. A CIDADE NO BRASIL 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 O povo de Deus é destruído Porque ele falta o conhecimento E é justamente na Escola Dominical Que nós adquirimos esse conhecimento Vamos chegar na vossa congregação, no vosso distrito Que Deus abençoe você que esteve conosco Abençoe o Marquinho que está fazendo parte desse trabalho Nos dando todo o apoio de mídia Divulgando esse trabalho da EBD Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Amém Legenda Adriana Zanotto